PT Dilma, Mercadante e Marta agora são pré-candidatos oficiais do PT. Concordo com a proposta de chapa. Levantem o crachá! Declaramos pré-candidata ao Senado da República Federal, companheira Marta Suplicy. E cloramos pré-candidato ao governo de São Paulo, companheira Luísio Mercadante. Com esta votação, o desejo da sociedade que aprova os governos do PT serão defendidos e representados por Dilma, Mercadante e Marta, que tem competência para colocar o Brasil e o Estado de São Paulo no caminho do desenvolvimento sustentável. É um Brasil que pela primeira vez a gente cresce distribuindo e distribui para crescer. Em clima de festa, o 17º Encontro Estadual do PT de São Paulo aprovou os principais candidatos do PT e dos partidos aliados. Avante! Avante! São Paulo é mercadente! Avante! Avante! São Paulo é mercadente! Representando os filiados do Partido dos Trabalhadores de todo o Estado, os delegados demonstraram disposição para participar do momento político que se aproxima. Eu acho que foi a melhor escolha que o PT teve para escolher essas três pessoas para representar o Partido dos Trabalhadores aqui em São Paulo. Hoje o PT mostra a grandeza que ele é e a força que ele tem no Estado de São Paulo. É uma emoção muito grande que faz o do PT próprio. Você sente que você está ajudando a construir o país, que você está ajudando a decidir. E nessa ajuda você elege pessoas que te representam com qualidade. Um economista, um cara muito bem preparado, como é o senador mercadente, vai ser o nosso governador. Trazer para São Paulo o melhor, igual existe no Brasil. Que o PT mudou o Brasil, agora nós vamos mudar São Paulo. Vamos, PT, adiante, né? Nós queremos seguir em frente. Voltou a quadra, as ruas, aqui o entorno todinho. Então está uma grande festa aqui em São Paulo. Nós fazemos política por paixão, com coração, com vontade, acreditando que é possível mudar este país. A militância petista veio para eleger a Dilma, para eleger o Aloysio Mercadente. Ela vem, vem voluntária, vem para a disputa, só animá-la que nós vamos ganhar esta eleição. O encontro estadual do PT debateu com os partidos aliados propostas de um programa de governo capaz de transformar São Paulo em um Estado moderno, forte e inclusivo, como está fazendo o presidente Lula com o Brasil. Estamos formulando um programa de governo que vai enfrentar os principais problemas do Estado. Nós vamos apresentar ao povo paulista propostas que enfrentem os problemas da educação, que enfrentem os problemas da saúde, da segurança pública, a falta de investimento em infraestrutura. Fiquei muito satisfeito com o que eu vi, não só pelo entusiasmo da militância do partido, com a candidatura de Marta e Mercadente, como também pelo número de partidos que, como pareceram, já anunciaram o seu apoio. É a maior aliança que a gente já conseguiu fazer aqui no Estado de São Paulo. A Central Única dos Trabalhadores levou seu apoio ao encontro e apresentou as propostas dos trabalhadores. A CUT vem trazer a sua pauta de reivindicações, as suas propostas, como não poderia deixar de ser, a plataforma dos trabalhadores, mas principalmente colocar a importância do envolvimento das centrais sindicais, do movimento social na luta pela mudança do Estado de São Paulo e na luta pela continuidade desse processo de mudanças que começou com o governo Lula. O mais caro para os trabalhadores é a geração de emprego. São Paulo precisa ter incentivos, precisa ter mecanismos de geração de emprego. Vamos sair unificados com as centrais sindicais no Estado. O Partido dos Trabalhadores construiu nesses 30 anos, junto com seus parlamentares, prefeitos, governadores e com o presidente Lula, políticas públicas aprovadas pela população. E essas propostas vão aparecer na campanha eleitoral. O Mercadante, ao disputar o governo do Estado, ele vai não só apresentar o programa de governo, mas vai estar interpretando tudo o que vem acontecendo de bom no Brasil, sob o comando do presidente Lula e nas prefeituras do PT. O Mercadante vai preparar esse Estado de São Paulo, que infelizmente não foi preparado, para esse grande crescimento econômico, com infraestrutura, com logística, com saúde, com segurança pública. Ele pode fundar, inaugurar uma nova forma de tratar os municípios. Aqui o governo do Estado trata os municípios com pequenas esmolas, com assistencialismo. Nós precisamos rever as cidades. Nós temos que ter cidades includentes, cidades que não haja mais periferias e centros, mas que toda cidade seja desenvolvida, integrada. Tem uma saída política, econômica e social para as regiões metropolitanas, particularmente em São Paulo. Por quê? Porque os tucanos não souberam fazer um planejamento em relação a isso. Você pega, por exemplo, o metrô. Uma morosidade muito grande em relação à construção de metrôs no município de São Paulo. Pega, por exemplo, em relação ao transporte intermunicipal. Também não tem uma política, um gerenciamento em relação a isso, principalmente relacionado a corredores de ônibus. Um Estado forte, inovador e democrático. E em sintonia com os avanços do governo federal. Este é o caminho apontado pelo encontro estadual. A defesa do meu Estado, que é o Estado mais rico da nação, e que tanto tem pecado em realizações, em melhorar a vida cotidiana das pessoas que moram nesse Estado. Eu vou me esforçar muito. Sempre fiz a diferença e vou fazer a diferença no Senado. Vocês podem contar, paulistas, que toda a energia vai ser por São Paulo. Primeiro, a criança e o jovem. Grande desafio. Creches, escolas técnicas e emprego. O emprego está garantido. Nós vamos criar 2, 2 milhões e meio por ano. Mas nós precisamos fazer um grande programa de educação integral, educação técnica, e já começamos com o Cefet. Segundo desafio. Lazer, cultura, inclusão digital, esportes nos bairros das grandes cidades. E uma revolução tecnológica. O Brasil precisa agregar valor à sua indústria. A participação do governo Lula no Estado de São Paulo, a contribuição nessas obras importantes, como o Rodanel, como o Programa de Moradia, as obras do PAC, a Jaco Pêssego, todas as obras importantes no Estado de São Paulo. E, ao mesmo tempo, vamos mostrar que nós podemos fazer muito mais desse Estado, elegendo o Mercadante. Do governador Aluísio Mercadante, nós iremos avançar muito na direção deste Brasil, que queremos justo e civilizado, com real dignidade e liberdade para todos.